Música Eu vou mostrar para vocês como é que se manuseia esse instrumento, esse alicate. Seguramos a colher de mesa por esses três dedos, o dedo indicador e o polegar, vai segurar o garfo e vou manusear desta maneira. Para cada tipo de alimento, pega-se de uma forma diferente. Bom, vamos mostrar como é que faz o serviço de carne, como é que pega-se a carne ou o legume. Pegamos assim. Tomando cuidado de tirar esse dedo indicador e prender aqui a colher. E agora o arroz, seguramos o alicate de uma outra forma, assim, com uma conchinha aqui, com muito cuidado. Aproximamos bem a travessa do prato do cliente. Para servir frango ou filé de peixe, seguramos o talher de uma outra forma. O garfo em cima da colher, tomando cuidado para não quebrar o peixe. Não furar a carne. Aqui, dessa forma. Agora, se tivermos que servir purê ou um creme de espinafre, podemos pegar, assim, e passar o garfo, soltando o alimento. Procure treinar bastante para criar maior habilidade. Um serviço muito popular é o tablo d'hotel, ou prato sobre a mesa. A função do garçom aqui é trazer as travessas da cozinha e arrumá-las sobre a mesa para que os próprios clientes se sirvam. Independente do tipo de serviço, a atenção aos detalhes é importante. O garçom deve sempre se antecipar às necessidades do cliente. No caso de uma massa, por exemplo, a queijeira deve ser colocada à mesa antes mesmo da chegada do prato.